DJ MP7, volta, volta, putação A Bíblia tá rolando lá no peco da favela Novinha, batica checa no pau DJ MP7, volta, volta, puta Solte-tada da Pinoca Bob e Malê tá rolando lá no beco da favela Novinha, batica checa no pau Novinha, batica checa no pau Novinha, batica checa no pau Nooo Novinha, batica checa no pau